O feriado prolongado de carnaval em Governador Valadares é marcado por ruas vazias e a maioria do comércio fechado. Mas enquanto uns descansam, outros trabalham, como é o nosso caso, né, Lamonê? Há quem aproveitou a data para tirar uma renda extra. Vivian Dias e Hector Nascimento, que também estão trabalhando e bem, foram conferir o feriadão na cidade. A reportagem está aqui, pode balançar. No centro de Governador Valadares, pouco movimento, ruas quase desertas. Muitas pessoas estão viajando por conta do feriado prolongado de carnaval. Mas enquanto uns descansam, outros trabalham. No mercado municipal, alguns estabelecimentos como loja de roupas, açougues, sacolão e peixarias abriram as portas. Wirlen Portela, presidente da Associação do Mercado, ressalta que esta é uma oportunidade para que os comerciantes possam garantir uma renda extra. Esse é o momento, né, de ter uma renda extra, já que a gente vem aí de um processo de pandemia, essas restrições que a gente passou recentemente, né. E agora essa oportunidade, por não ter decretado o feriado, né, acabou que muitas pessoas com certeza não viajaram. Então era uma oportunidade da gente vir trabalhar e ver se a gente vende um pouco, né, para ter essa extra aí no mês, né. Feriado é um dia normal para Pedro. Ele é empresário e trabalha com a venda de peixes há 27 anos. O movimento na peixaria ainda é devagar, mas a esperança é que melhore com a chegada da quaresma. O movimento, a tendência é melhorar a partir da manhã, mas no feriado as pessoas que estão na cidade, que vêm de outras cidades, que estão passando o feriado aqui na cidade, já antecipam para levar também o pescado já para a sua cidade de origem. Por isso que a gente abre, eu costumo abrir no feriado para atender esse público também. Dona Júlia já se antecipou. Vai levar peixe para fazer na quarta-feira de cinzas. Já que é assim, eu vou passar no mercado, ver se tem um peixinho em tua praça, se tem peixaria aberta. Fazer amanhã. Por quê? Porque amanhã tem quarta-feira de cinza. E a senhora vai fazer ali de que jeito? Frito. Walter é consultor de vendas nesta loja de colchões. Ele também acredita que esta é uma chance de diminuir os impactos na economia dos últimos anos. A expectativa é muito grande. Por quê? Muita gente questiona. Ah, vocês estão abrindo, todo mundo aí estava praticamente fechado, mas acontece que nós ficamos aí nessa pandemia fechado, perdemos muitas vendas. Então, o que acontece? Nós temos que correr atrás agora, né? O que nós perdemos lá atrás, nós temos que ganhar agora, daqui para frente. Mesmo sendo feriado para alguns, mas para nós não. O movimento na Feira Livre, no bairro Nossa Senhora das Graças, foi intenso. O feirante Luiz Carlos conta que consegue fazer boas vendas neste período. Acabei de chegar do Ceasa agora, né? Eu venho cedo, monto a banca, volto o Ceasa. Aí os clientes já ficam me esperando, né? Sabendo que vai vir coisa nova, coisa boa. Garantir uma renda no feriado. Com certeza, não pode parar não, porque as contas não param, né? Ah, ele falou uma grande verdade. Não pode parar não, porque as contas não param. Fechou 30 dias, aliás, elas chegam antes de 30, né? Chega. É, eu tinha marido que saia de casa lá e abri aquele negócio lá, daquela caixinha lá, onde chega assim. Eu estou parando de fazer isso, eu só abro agora quando eu chego. A gente já sai de casa com notícia ruim, que é tanto de boleto, misericórdia.